Olá pessoal, dando continuidade a nossa série freios, hoje eu vou trazer uma informação para você com relação ao veículo puxando para o lado. Se esse veículo puxa ao pisar no freio, com certeza você tem problema no sistema de freio sim. Esse problema pode estar onde? No flexível de freio, que é o que leva aquele fluido ao acionamento dos cilindros, ou pinças de freio, no caso de pastilhas. Você pode ter um problema também no suporte de fixação, onde tem os pinos deslizantes, inclusive esse daqui é um que a gente já encontrou um defeito. Eu vou mostrar para vocês o que ocorre com as pastilhas quando você tem um defeito nesse sistema de lubrificação dos pinos de pinça. Então você vai poder ver as pastilhas de freio. A diferença, essas pastilhas estão montadas no mesmo veículo, porém uma delas tem capacidade para se rodar mais pelo menos 20 mil quilômetros, enquanto a outra acabou completamente vindo a danificar o disco de freio. Então isso realmente está relacionado a um veículo que quando você pisa no freio, ele puxa para o lado. Então isso já identifica um problema no sistema de freios. Se o carro está puxando para o lado, ao acionar o pedal de freio, pode procurar uma oficina que com certeza você vai encontrar algum problema no sistema. Espero ter ajudado. Obrigado!